Hello, beautiful people! Hoje a gente tá aqui pra falar de mais uma palavrinha em inglês que possui 837 significados diferentes. Hoje a gente vai falar só de alguns deles. E a palavrinha em questão é essa aqui embaixo. Nail. Quais são os significados diferentes da palavra nail? Então, vamos lá. A palavra nail pode funcionar como substantivo e como verbo. E ela tem um monte de significados. Assim como muita palavra em inglês que tem um monte de significado diferente, nail é uma delas. Nail. O primeiro significado que a gente vai trazer é Eu vou fazer as minhas unhas. Então, o primeiro significadozinho de hoje da palavra nail, unhas. Segundo significado da palavra nail que a gente vai trazer é Prego. Nail também é prego. Desses que a gente bate com o martelo na parede. Nail. Prego. Então, quando você ouvir alguma coisa como Hammer and nail. Martelo e prego. Muito usado em construção. Em pequenas reformas na casa. Nail. Prego. E finalmente, no videozinho de hoje, eu vou trazer a palavra nail como verbo. Tem um programa aqui no Netflix nos Estados Unidos, não sei se tem no Brasil, que chama Nailed It. É um programa muito legal. Meus filhos adoram. A gente acompanha. Nailed It. Quer dizer, bombou, arrasou, zerou a vida, venceu na América. Aquela coisa que você faz com perfeição. You nailed it. Quando você nail something, você se aperfeiçoou naquilo. Você fez aquilo com maestria, com perfeição. You nailed it. Essa palavrinha nail tem esses significados e alguns outros que vale a pena dar uma olhada. Esse lance das palavras em inglês terem vários significados diferentes, uma coisa muito curiosa e muito interessante. Às vezes, pega a gente de surpresa, mas uma vez que você entende os significados dessas palavras, se torna uma coisa muito divertida. Vale a pena dar uma conferida nos demais significados dessa e de outras palavrinhas em inglês, que tem 837 significados diferentes. E se você gostou desse videozinho, se você curte os meus videozinhos, corre lá no YouTube, subscribe to my page, curta, comente, compartilhe, dá uma força para o meu canal. Muito obrigada por acompanharem. Não esquece de correr lá no site da Youth Tribe e praticar o seu inglês com todo o material gratuito que a gente oferece lá. E é isso aí. Nos vemos numa próxima oportunidade. See you later. Bye, bye. E vem aí o curso Hello Beautiful People at the Airport. Um curso super completo para que você esbanje o seu inglês em qualquer aeroporto do mundo. Um curso super completo para que você esbanje o seu inglês em qualquer aeroporto do mundo.